Voltando para a Rota 66 Prepare-se para atacar Selecione o seu herói TEM SEU MÁXIMO O ataque começa em 30 segundos Aí Gui, que tal eu conectar as suas luzes com a minha música? Não é pra isso que ela é certa Com licença Minha mente está concentrada na batalha Cinco, quatro, três, dois, um Começando a sua arma Solte a batalha Estou transportando a carga Venham comigo Você está com a baseira Vamos! Tente a sorte Vá para a luta Baseira atirada E o mais Numa Tentando Enfim Vá para a luta Noite Noite Um Certo Noite A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita para a batalha! Lá para a boca! Gente, é sorte! Não dá ver! Vem com tudo! Minha habilidade sobre ele está cavergando! Estou em chamas! Faz nada! Que vida de cão! Não entende! Que vida de cão! Você está com uma batalha! Pronta para a batalha! Dê! Muita ela! Você está com uma batalha! Muita ela! Dê! O que é isso? Já me abastei! Vamos, estes... Traz! Gente, é sorte! Não, é isso... Não! 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 Você lembra? Já me abastei! Não! A gente acaba em dormindo! Que vida! Não! Incluída! Que alvo! Onde pensa aqui, vai? Ponto ação! Três! A zero! Mudando de lado Prepare-se para se defender Selecione o seu herói Juntos nós somos fortes Os adversários atacarão em 30 segundos A juventude é desperdiçada pelos jovens Que vida do cão Os adversários estão atacando Detenha a carga Batreira, batreira em conjunto Você entra na batreira Vamos Agora você está com processão Gente, é só acertando Caramba, tomada Manda a ver Vem com tudo O turco de Graviton está pronto Agora você está com proteção Agônio, por que tomas? Solta, batia Vem com o ativo Vamos, pula Juntos Não O que? Vem com o ativo Vem com o ativo Vem com o ativo Vem com o ativo O que é isso? 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 O que é isso?